Olá, como vai? Eu queria trazer pra você agora uma reflexão que me veio nesse exato momento. Algumas pessoas podem até tentar te empurrar para baixo. Alguém pode tentar te desanimar e fechar algumas portas. Mas se você manter a fé e continuar dando o seu melhor, Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. Por isso, não se encolha de medo, não se deixe intimidar, não se apague a sua realidade do momento e nem fique aí pensando que já chegou ao seu limite. Você tem o Espírito de Deus vivo dentro de você, no seu interior. E nada, nada, absolutamente nada é páreo para quem tem Deus em sua vida. Você pode até pedir emprestado hoje, mas já está próximo o dia que você terá muito para emprestar. Eu declaro que você chegará a lugares com os quais nem sonhou. Você será aquele a conquistar um novo nível para todos da sua casa. E ir mais além do que todos da sua família já foram. Afinal de contas, Deus prepara tudo, né? Seu cálice irá transbordar e você, você experimentará a fartura e a abundância que Deus está preparando em todas as áreas na sua vida. Se você crê nisso, então diga um amém bem gostoso. Surpreenda a Deus. Peça a Ele que te dê calma, paciência e agradeça por mais um dia, combatendo o bom combate. Que você tenha uma noite maravilhosa. Amém.